está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo acompanhando junto com você, meu caro ouvinte o estudo dessa obra Na Seara do Mestre autor Pedro de Camargo que tem o pseudônimo Vinícius da Editora da Federação Espírita Brasileira hoje vamos estudar o capítulo Evolução e Educação o Pedro de Camargo como foi na sua última encarnação um professor, um espírita convicto um atuante na divulgação da doutrina espírita um criador das mocidades espíritas e que tinha o verbo eloquente auxiliando-nos pela inspiração a origem do entendimento do Evangelho essa conexão dos recursos do mecanismo da evolução e da educação estão juntas nós fomos criados para amadurecer fomos criados para desenvolver poderes latentes que trazemos dentro de nós e cada vez mais próximos da condição de espíritos desenvolvidos no campo do bem, do sentimento, da intelectualidade dos recursos do amor que podemos desenvolver todos porque há uma equivalência na criação divina e é por isso que somos todos irmãos e é por isso que somos todos filhos de Deus ele começa dizendo educar é tirar do interior nada se pode tirar onde nada existe é possível desenvolver nossas potências anímicas porque realmente elas existem no estado latente então nós somos espíritos com esses recursos com essas sementes que aguardam o estímulo do nosso desenvolvimento do trabalho do bem, do esforço da busca pela verdade do despertar da consciência a evolução resulta da involução o que sobe da terra é o que desce do céu a diferença entre o sábio e o ignorante o justo e o ímpio procedem de serem uns educados outros não o sábio se tornou tal exercitando com perseverança os seus poderes intelectuais o justo alcançou santidade cultivando com desvelo e carinho sua capacidade de sentir foi de si próprios que eles desentranharam e desdobraram pondo em evidência aquelas propriedades de acordo com a sentença que o divino artífice esculpeu em suas obras crescei e multiplicai vamos elucidar este verso elucidando o verso em o novo testamento a segunda epístola ou carta de Pedro nós temos em seu capítulo 3 versículo 18 os dizeres antes crescei crescei na graça e conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus Cristo a ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade amém são palavras de Pedro que vem concordar com o raciocínio que Pedro de Camargo está nos convidando a desenvolver meu caro ouvinte todas essas qualidades das pessoas que adquiriram sabedoria justiça no procedimento das suas atitudes e condições de valores de um modo geral no sentir o desenvolvimento da intelectualidade apresentaram um princípio esse princípio é o mesmo equivalente para todos nós apenas eles se educaram diferente daquele que se apresenta em oposição os que não são sábios portanto permanecem na ignorância os que não são justos porquanto permanecem no egoísmo os que não desenvolveram ainda o sentimento estão muito propensos às emoções em desequilíbrio a diferença é a educação de espírito então o processo de educação essa busca pelos valores da verdade esse entendimento que o evangelho proporciona as nossas atribuições pela qualificação dos nossos recursos de entendimento em busca desse conhecimento maior é que pode nos tornar a todos em equivalência amadurecidos desenvolvidos com aptidões para esse recurso cada vez mais amplo em horizontes de progresso por isso que a educação está relacionada à evolução e Pedro Camargo continua a verdade não surge de fora como em geral se imagina procede de nós mesmos o reino de Deus abre parênteses que é o da verdade fecha parênteses não se manifestará com expressões externas então é muito interessante esse raciocínio da consolidação do encontro com a verdade nós buscamos a verdade fora de nós achamos que a verdade está na filosofia que a verdade possa estar em representantes da religião humana que a verdade possa estar em um determinado livro que a verdade pode ser dita por alguém com mais experiência mas na verdade a própria verdade meu caro ouvinte está dentro de cada um de nós ela é despertada dentro dessa perspectiva de conhecimento da nossa intimidade do conhecimento de si de si mesmo porque divisar valores vai depender de uma segurança de uma convicção de uma certeza em que nós desenvolvemos em função de experiências que nós nos permitimos em busca desses valores então o referencial é Jesus ele é a própria verdade mas ele também disse que o reino de Deus estava dentro de cada um de nós portanto a verdade também está dentro de cada um de nós vamos buscar as diretrizes libertadoras desse entendimento diretrizes libertadoras no evangelho de Lucas o capítulo 17 versículos 20 a 24 e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali porque eis que o reino de Deus está entre vós e disse aos discípulos dias virão em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis e dir-vos a um ei-lo aqui ou ei-lo ali não vades nem os cigais porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade assim será também o filho do homem no seu dia então meu caro ouvinte o resplandecimento dessa luz do Cristo manifestada em nossas vidas faz parte de todo esse processo de educação que cada um de nós deve buscar reconhecendo as próprias necessidades então a doutrina espírita vem nos convidar a realizarmos esse processo de amadurecimento que é diferente da religião humana que já nos oferece as consequências prontas ou estabelece convicções a partir de dogmas sem que haja necessidade do nosso esforço do nosso trabalho da nossa ocupação do estudo então no espiritismo nós temos realmente que buscar através do estudo através da ocupação útil do trabalho do bem esse desenvolvimento esse despertar de valores que cada um de nós vai desenvolver então não temos nada pronto não será nos oferecido a solução dos nossos problemas imediatamente nós não receberemos fórmulas não teremos alguém para seguir não teremos ícones não teremos pessoas representando valores para evoluir por nós porque a evolução é nossa esse processo ele é individual então é trabalhoso é realmente desafiador porque é preciso frequência assiduidade ocupação útil do nosso tempo disciplina vontade de servir e ir buscar a oportunidade do trabalho do bem para desenvolver essas potencialidades então o orador na casa espírita não é o mesmo que um sacerdote que vai nos dizer o que é certo do que é errado nós é que precisamos desenvolver essa aptidão nós é que precisamos fazer essa distinção entre o bem e o mal e isso só será possível se nós sairmos da condição da ignorância para a sabedoria para o conhecimento então essa busca de conhecimento ela depende da nossa leitura de livros do estudo do evangelho sempre começando pelas bases kardecianas então é sempre muito importante ao comparecermos no nosso núcleo religioso na casa espírita perguntar ao dirigente onde é que nós podemos servir onde é que podemos ser úteis onde podemos colaborar porque todos somos voluntários na casa espírita todos doamos de nós mesmos as próprias forças o próprio tempo a ocupação mental então essa conexão da alma com o interesse do trabalho do bem é que estabelece então cada vez mais próxima os recursos de também proximidade com os nossos mentores espirituais com os mentores espirituais da casa espírita com os recursos frutoterapêuticos que eles nos trazem do laboratório do mundo invisível e é aí que vamos fazendo a distinção da energia que vivenciamos no mundo com essa nova energia pelo trabalho do bem pelo exercício da caridade pela oportunidade de desenvolver esse estado latente da verdade que existe dentro de cada um de nós vamos continuar raciocinando sobre a educação e a evolução já já no próximo bloco participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro e oito meia sete meia três 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 aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje e que estamos estudando o livro na seara do mestre o autor você já sabe é Pedro de camargo e a editora é da federação espírita brasileira o capítulo de hoje trata sobre a educação e a evolução que são condições que estão intimamente interligadas é pela educação que desenvolvemos os potenciais latentes que se encontram nas nossas condições mais íntimas da estrutura psíquica das nossas almas almas porque somos espíritos encarnados e temos oportunidade do trabalho do bem e todo trabalho que possa ser executado tanto pelas nossas mãos tanto quanto pela palavra pelo pensamento o trabalho mental também é trabalho do bem então para todos nós que não nos permitimos a exacerbação do egoísmo todos nós podemos fazer o bem de alguma maneira meu caro ouvinte e Pedro de camargo continua por isso que o reino de Deus está dentro de vós educar é extrair do interior e não assimilar do exterior vamos buscar no livro dos espíritos a questão 685 o comentário de Allan Kardec nos trazendo também essa perspectiva não não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar é preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar o que nem sempre acontece quando se generaliza a suspensa no trabalho assume as proporções de um flagelo qual a miséria então o que Kardec está dizendo aqui que a falta de ocupação a falta do trabalho que nos proporciona condição de desenvolvimento da inteligência que nos ensina a sentir cada vez mais nesse processo de amadurecimento também espiritual sem essa ocupação nós geramos a miséria e ele compara a proporção de um flagelo a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo mas esse equilíbrio dado seja possível estabelecer-se sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria esse elemento é a educação não a educação intelectual mas a educação moral então veja meu caro ouvinte que o princípio do equilíbrio de uma balança que se estabelece como recurso de equivalência para a sociedade é o nosso desenvolvimento pela educação moral daí resultam todas as condições favoráveis para a aplicação das virtudes em qualquer campo profissional ocupacional das nossas vidas íntimas no prato social em todos os níveis não nos referimos porém a educação moral pelos livros e se que consiste na arte formar os caracteres a que incute hábitos porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios sem freios e entregues a seus próprios instintos serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem quando essa arte for conhecida compreendida e praticada o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus de respeito a tudo o que é respeitável hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar esse o ponto de partida o elemento real do bem-estar o penhor da segurança de todos então meu caro ouvinte todo esse processo de desenvolvimento pela educação moral dos caracteres começam primeiramente consigo mesmo ou seja partindo das nossas decisões nós esperamos muitos outros realizarem algo fazer alguma coisa para então nos justificarmos que também assim devemos proceder mas na verdade o bem ele começa daquele que desperta sua consciência e reconhece a responsabilidade e a sua possibilidade de ação em contribuição a esse crescimento é a verdade parcial que está em nós que se vai fundindo gradativamente com a verdade total que tudo abrange completa Pedro Camargo é a luz própria que bruxuleia em cada ser que vai aumentando de intensidade à medida que se aproxima do foco supremo esse bruxuleia significa aquela chama que começa a ascender e a crescer e este foco supremo é a substância do amor divino de onde proveio é a vida de cada indivíduo que se aprofunda e se desdobra em possibilidades quanto mais se identifica ele com a fonte perene da vida universal eu vim a este mundo para ter desvida e vida em abundância é o que deseja Jesus para todos nós o juízo que fazemos de tudo quanto os nossos sentidos apreendem no exterior está invariavelmente de acordo com as nossas condições interiores vemos fora o reflexo do que temos dentro somos uma semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria para expressarmos esse entendimento vamos buscar na parábola do semeador o novo testamento Mateus capítulo 13 versículos de 1 a 9 naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago uma grande multidão se juntou ao seu redor havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou e toda a multidão permanecia de pé na praia Jesus lhes ensinou com muitas coisas por meio de parábolas ele dizia certo homem saiu para semear enquanto semeava uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram outra parte caiu no meio das pedras onde havia pouca terra essas sementes brotaram depressa pois a terra não era funda mas quando o sol apareceu elas secaram pois não tinham raízes outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos os quais cresceram e as sufocaram uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos produzindo trinta sessenta e até mesmo cem vezes mais do que tinha sido plantado quem pode ouvir ouça as influências externas servem apenas para despertá-los educar é evolver de dentro para fora revelando na forma perecível a verdade a luz e a vida imperecíveis e eternas por isso que são as características de Deus e cuja imagem e semelhança fomos criados chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre do evangelho de João capítulo 8 versículos 31 e 32 dizia pois Jesus aos judeus que nele creram se vós permanecer diz na minha palavra verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então aqui está meu caro ouvinte a luz do entendimento do amor do Cristo e a oportunidade de conexão que devemos fazer permanentemente com ele esta permanência é a condição que estabelecemos por nossas predisposições criando hábitos todos os dias estabelecer contato com seu evangelho ler refletir pensar em Jesus conversar com ele na intimidade pedir a sua luz a sua iluminação a sua inspiração as suas bênçãos a fortaleza moral para que possamos estabelecer diante das adversidades diante da dor diante dos testemunhos dos quais Deus permite que cada um de nós possa passar todo esse recurso de consolo de paz que não encontramos no mundo mas dentro de nós mesmos então o Pai Celestial meu caro ouvinte Deus o nosso Pai o nosso Criador está dentro de cada um de nós e todo o seu reino de amor aguardando os nossos estímulos aguardando os primeiros passos do uso da nossa vontade do nosso interesse em nos aproximarmos dele que sempre esteve próximo de nós receba muita luz muita paz um grande abraço e até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Dois 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 Amém.